Salve rapaziada, eu sou o Boquinha Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, eu tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecada, é o seguinte, mano, tô na chácara dos meus pais Tô indo hoje pra Balneário Camboriú e o Thiago direto me pergunta, mano Boquinha, como que tá os patos? Mano, faz duas semanas que eu não venho aqui viajando A gente foi pra Porto Rico, teve um final de semana que teve churrasco lá na casa Não vim pra cá final de semana Então, mano, todo final de semana é hábito já, tá ligado? Vim passar o final de semana junto com meus pais aqui na chácara E hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá os patos do Thiago, mano Tá todo mundo achando aí que eu fiz um assado, que eu fiz eles fritos Mas não, mano, eles tão aqui, vou mostrar pra vocês Aí, molecada, aqui é onde eles ficam, os franguinhos, os patos Tem comida, hein? Olha que bonitinho eles lá, mano Olha que da hora, mano Nasceu essa semana, ó Olha que bonitinho Olha que da hora Caralho, mano, oito Olha que bonitinho Que da hora Molecada, os patos tão aqui de baixo Aqui, ó Olha que da hora Vamos aqui ainda, mano Eu ainda não fiz um assado ainda não, Thiago Mas mentira, mano Esse pato é um amorzinho Esse pato é só de estimação Olha que bonitinho que eles são Esse aqui é bravo Mordeu não, hein? Vem cá, vem Nossa, tá bravo, hein, Thiago? Ó, como é que o vídeo tá bravo? Esse aqui que é bravo, mano Tem outro que é mansinho, mansinho, mansinho Cadê o outro? É, parece que não tá muito manso, mas não Seguinte, molecada Vou jogar eles ali fora, ali Numa grama Pra eles andar um pouco Entrar na piscina Olha que bonitinho que eles tão, ó Tá um gordo, hein, Thiago? Esse aqui já dá pra fazer uma assada, hein? Não sei se é um macho ou uma fêmea Ou se os dois são macho Não sei ver isso aí, não Se vocês sabem Vai deixando nos comentários aí Onde que é a piroquinha dele Que eu não tô vendo, não Vou pedir ajuda pro Julinho Pra gente colocar eles lá fora Pra ver eles andando Vamos ver se eles entram na piscina também Ai, mano, aqui é os franguinhos Vamos ver se é brabo Esse aqui não é brabo não Agora é Esse galo índio aqui, ó Esse aqui é brabo, mano A gente é grande, hein? Ó, molecada índio gigante Bagulho louco Ai, mano, os pintinhos aqui Olha que bonitinho, cara Vou ver se eu pego um Olha que da hora Molecada, minha família, mano Veio do sítio Então, mano Meu pai adora sítio Mexer com aves Com animais, assim Eu também, mano Fui criado no sítio também Não morei Mas a vida inteira Meu pai sempre teve sítio Chacras Mano Eu cresci no meio do mato, tio Então eu sou meio louco Vamos ver se eu vejo Algum ovo aqui, mano Tem uma galinha ali que tá Chocando Vou esticar aqui a câmera Vamos ver se a gente consegue ver Alguma coisa ali, ó Uma galinha aí, ó Tá vendo? É cheio de uva ali embaixo É, moicada Aqui eles não passam a fome, não É umas estruturas aqui De comida, milho Ração, água A vontade Molecada, olha a diferença Deu as galinhas E aquele galo lá, mano O bicho é gigante, hein? Olha a diferença Braba, hein? Qual galinha aqui é braba, pai? De nada Não? Ele tinha nove horas chocando Saiu oito pintinhos Saiu oito pintinhos hoje? Na semana Na semana Olha que bonitinho Vamos ver se ele vem O Tic e o Teco O Tic e o Teco, aí, ó Olha lá Mansinho, mansinho Vai pegar aí? Vai Pega eles aí Vamos levar ele lá fora Para fazer uma ligação Fica meio viagem Segurar ele de jeito Ele sorta um Já dá uma pintada Já dá uma pintada na roupa O Tic e o Pato é um bagulho muito louco, mano Ele já come e já caga O bagulho é louco Ó, moleque Vou fazer uma ligação de vídeo Para o Thiago agora Vamos ver Quer ver? Agora Vamos na piscina Vamos Vamos na piscina lá Ó, tô ligando pro Thiago Aí, molecada Enquanto o Thiago não atende Olha lá Vai, vai aí, Tia Que da hora, ó Ó Que massa, mano Que da hora, hein, mano O bebê gosta de água, hein, mano Vi água Vi os bichinhos também Que Ele cai à noite Olha lá Eles vão enchendo a barriga Olha lá Os patos estão aí O Thiago não atende Mas eu vou fazer o quê? Eu vou filmar com o celular E vou mostrar pra ele lá na casa Aí, que louco, ó Mano, aqui os patinhos Tá bem cuidado, tio Não falta comida Tem água Tem uma piscina Pra eles nadarem também E aí Vai fazer ele com Com batata Com batata Com laranja Não vê nada, mano Não vê a zoeira só Olha lá que da hora, mano Nossa, o Thiago vai ficar doido A hora que ele vê, mano Olha que louco Que massa, mano É só um pampeiro O outro Vazou com medo Ó, molecada Vou fazer um vidinho aqui Chega lá na casa Vou mostrar pro Thiago E aí, Thiago Que louco, ó Olha lá que da hora, ó Corrida Olha lá, ó Aqui os patos Tirar raça, Thiago Vagulho louco Olha lá que da hora Vocês é rápido, hein, mano Olha que louco E aí, molecada Vou lá na casa agora Vou mostrar pro Thiago E ele tá duvidando Achando que eu fiz um almoço Com esses patos aí Então daqui a pouco A gente se encontra Lá em casa, beleza? Molecada, eu cheguei aqui em casa Os molequinhos ali no fundo dele Agora eu vou mostrar pro Thiago O pato dele Vou mostrar essa imagem aqui, ó Só pra ver a cara dele, mano Ele vai endoidar Thiaguinho, Thiaguinho Se não atender o seu celular, Thiaguinho E liguei Eu tava gravando um vlog Muito massa, né, mano Ó, queria te mostrar Esse patinho, mano Ai, se fodeu Você gostou? Você é furgado Louco, só Que gostoso Mentira, mano Olha aí Ah, mano Olha aqui, véi Olha o tamanhozão Tá grande, Thiago Tá grande, hein Ui, mano Será que ele vai lembrar de mim, mano? Fica que lembra Ah, mano Só que tem um que é bravinho, hein É Tem que chegar perto Ele já vem É Acabou de cagar É Você rela nele, ele caga Você colocou na piscina, mano? Coloquei na piscina Ah, mano Que bom que você tá cuidando, hein Ô, Thi Meu pai Pega eles assim, mano Joga uma comidinha assim Eles vem comendo na mão E pega no colo Olha o tamanho dele, véi Tá grande, Thi Nossa, hein Mano, e eles mergulhando, mano Que coisa mais linda Olha lá, ele vai entrar Vamos ver Olha lá Ah, mano Quer ver? Que saudável Olha só, véi Ah, é muito bonito demais É lindo, mano Que bom Depois a gente Tem umas fotos aí, ó Nessa foto aí, não, Thi Calma, Thi Oi, Thi Eu saio brincando É, mas se a hora que você olhou Você falou Ai, gostoso Nossa, viado É um ganso aqui, véi Tá grande demais, mano Caraca, véi Ah, mano Que top E eles são irmãos de verdade, viu Mano, e é macho Pelo que eu tava conversando com meu pai Sério? Eu não entendo A fêmea é bem menor Então os dois são machos Mano, olha o tamanho que tá ele, véi Tá grande, mano Tá grande Ah, eu não vejo a hora de ir lá fazer uma visitinha também pra eles Vamos marcar, vamos Vamos marcar a hora que você quiser Vamos, vamos Nossa, o fato Ah, que bom, mano Que massa, mano É nóis Um larzinho, mano Um larzinho top pra ele, é Mas é isso aí, Thi O dia que você quiser ir lá pra nós fazer ele assado O dia me abrindo as asas, que bonito, mano Não, não, olha que louco, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês, galera Olha lá Nossa, quando ele tava aqui não tinha nem essas pedonas No vídeo, mano No vídeo aparece ele entrando na piscina e já indo lá no fundo, mano É muito louco, Thi É, olha lá Nunca vi ele fazendo isso Nossa, que o tamanho da asa Ele tá gigante, mano Tá gigante Nossa, ele sai da piscina sozinho Ele sai da piscina sozinho Agora ele não fica mais lá dentro Que nem, tipo, ali antes Você tinha que colocar um negocinho pra ele ficar em cima Por causa das asas Agora ele já voa, já, mano Então, eu quero ir lá visitar eles Pra não perder esse contato Aham Porque eu acho que eles vão lembrar da voz Porque, mano, tá comigo desde Desde pequenininho, né, mano Nossa, muito pequenininho, mano Mas beleza, Thi Que bom que você gostou, mano Vamos lá visitar, hein, mano Vai, vai lá, vai lá Moleque, cara, é isso aí, mano O pato tá gigante mesmo Que bom que ele adorou Revê-lo Mesmo que seja em vídeo, assim Mas já é legal, né Quem tem animal de criação, assim Em casa, tá ligado? Que cria desde pequenininho Tem um certo carinho, tá ligado? Eu tenho uma cachorrinha Que fica na casa da minha namorada Eu tenho um Rottweiler Que fica lá na chácara Tem uma vira-latinha também Mano, eu chego lá Eles vêm e pulam em mim Me suja, tudo Mas, mano É muito carinho, tá ligado? Mano, animalzinho Tem muito amor Amor que a gente não é nem capaz de imaginar, mano Você briga com o seu cachorro De repente você faz assim Chama ele Ele já vem abanando As partinhas do rabinho Ó, tá vendo? Olha que bonitinho Mano, eu acho que é muito legal, tá ligado? Você ter um animalzinho Pra você cuidar Pra você criar E, mano, é um... Ah, não sei explicar, mano Mas é, é muito da hora Que quem tem passarinho Peixe que seja Tercaruga Sabe do que eu tô falando Mas é isso aí, mãe Cara, deixa aquele joinha lá É nóis Valeu, falou Fui